Então aí pessoal, já instalei o nosso alimentador. Olá pessoal aí do canal G Ideias e hoje eu estava aqui pensando como eu ia alimentar minhas abelhas, que estava numa época meio ruim de chuva e pouca florada e eu estou com o enxame de abelha aí bem fraquinho, sabe? Então eu estava olhando aí uns alimentadores na internet, achei legal, mas dá para melhorar. Então eu vou fazer o meu tipo aqui, você acompanha, se você gostar você deixa o seu joinha aí. Então já se inscreve no canal aí e deixa o seu like, certo? Vou aproximar aqui e vamos começar então a fazer o nosso alimentador aí, tá bom? Vamos lá, no final eu explico tudo certinho. Você vai precisar então de uma garrafinha 200ml, daquelas refrigerantes bem pequenininhas. Aqui eu já fiz, não sei se vai dar para ver, 4 furinhos com agulha, bem fininho eu fiz, tá? Separado 4 furinhos já na tampinha, tá? Você vai precisar ir em uma ponta de garrafa, cortada mais ou menos assim, aquela parte da rosca. Aí você corta mais ou menos nesse tanto assim, ó. Vai precisar de um T, o pessoal usa T grande de 30, eu vou usar de 25, vai ficar menorzinho. Eu acho que mais legal para você poder manusear e também na utilidade lá na caixa também não vai ficar tão para fora, sabe? Mas você vai dizer assim, pô, mas daí não entra a moto, como é que não vai entrar o negócio ali? Ah, mas aí vamos ver o segredo, é dar um jeito aqui. E você vai precisar então, se você já fez lá a sua caixinha, você vai precisar dessa parte, você vai ter que tirar de lá, certo? A tampinha lá no caso você vai deixar, vai só desrosquear e usar só essa parte aqui, tá bom? Que vai estar o tubinho, que as abelhas já fizeram. Se não fizeram, vai ser uma caixa nova, não tem problema, tá? Vamos lá então? Vamos lá então, pessoal, você vai precisar aqui então do soprador térmico ou do... Pode fazer no fogo, não tem problema, pode fazer com fogo lá, com a vela, não tem problema, tá? Vai resolver do mesmo jeito, vou fazer com soprador térmico aqui porque eu não quero fazer fogo aqui dentro da minha oficina, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tá então, pessoal, o nosso... O nosso alimentador. Você vai colocar então aqui a rosquinha, põe o outro lado pra você rosquear lá na caixa e aqui em cima você vai colocar o xarope com a tampinha aqui na frente, ó. Onde tá a tampinha? Aqui, ó. Prontinha. Tá aí o nosso alimentador. Legal? Então o que você vai fazer? Você vai tirar a que tá lá no teu... Na tua caixinha de abelha, vai tirar de lá essa. Aqui tá lá já, né? Que tem o tubinho já da abelha. Se tiver já, se for a caixa já com o enxame dentro. E vai colocar no lugar dessa aqui. Isso aqui é só como exemplo, né? Vai rosquear aqui que já vai ficar o tubinho pra elas reconhecerem. E isso aqui, ó... Você pode até colar aqui. Bota com a cola... Olha, entra firme, ó. Isso. Bota uma cola de PVC aqui e isso aqui você rosqueia direto lá na tua caixa. Tá prontinho aí, ó. Certo? Se você quer colocar fixo... Eu até fiz um outro aqui, ó. Ó. Esse aqui, ó. Você pode colocar... Também a mesma coisa. Coloca ali. Aí em vez de você... Colocar esse biquinho da... Da garrafa, você vai parafusar direto, ó. Aqui, ó. Eu esquentei aqui, peguei um alicate... E fiz essas orelhinhas aqui, ó. E fiz os furinhos. Aí você vai... Fixar direto lá na caixa. Esse é outro modelinho também. Sai cheio de xarope e elas vão... Sair de dentro da caixa. Não precisa sair pra fora e vão se alimentar aqui na... Nessa garrafinha. E não tem perigo também dos outros bichos aí... Atacarem aí a... A comédia. Falou, pessoal? Então tá aí o nosso alimentador... Pra sua abelhinha aí sem ferrão. Já tá aí. Qualquer uma aí que você tiver aí. Eu tenho aqui as já tá aí, né? Por enquanto. Tá bom? Falou, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nosso alimentador aí de... Pra abelhinha sem ferrão. E até o nosso próximo vídeo. Eu vou ainda deixar aqui... Eu vou colocar hoje à noite num... Numa caixinha que eu tenho aí. Aí depois... Aqui já coloco pra você também no vídeo aí. Pra vocês verem como é que ficou. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Acompanha aí então lá. Já fixando no lugar. Então aí, pessoal. Já instalei a... O nosso... Alimentador, ó. Aqui ela tá fechada porque essa... Essa... Essa caixinha aí, ela tá com o enxame bem fraquinha, sabe? Então eu coloquei o alimentador. Hoje é noite. Elas tão fechadas porque eu transferi pra cá. Elas estavam num lugar muito ruim. E acabei transferindo pra cá. E tô... Tô dando uma força aí pra elas. Pra ver se elas dão uma... Uma reagida aí, tá? Então tá aí, ó. Tô à noite aqui, né? Então tá aí o nosso alimentadorzinho instalado, ó. Tirei então essa ponta que tá coberta aqui, preta. Que tava roscada ali, ó. Na tampinha que tá fixa aí na madeira. Intercalei aí com o alimentador que eu fiz ali no vídeo. Pra vocês, ó. Deixa eu iluminar aqui pra... Ó. Tá aí, ó. Botei meio de xarope. E tá aí. Certo, pessoal? Então vamos ver como é que elas se comportam. Se amanhã elas vão começar a consumir isso aí. Tá bom? Um abraço então e até o próximo vídeo. Tá aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.